Nossa, que inveja! 150! É... 90, mas sei lá quanto que é. Eu tenho que decorar o... Esse... essa conta aqui. Você pode começar. Eu estou em Quake, Bia. E aí, como que foi? Facinho. Sem lag, de Minecraft. Imagina se você ia colocar o Optifine. Tem o Optifine. Vamos ver se é o novo mod que o meu irmão colocou. No mod de PVP, tem o Optifine. Tá no 2? É, tá. É 10, 3. Você tá na minha parte. Ah, você tá aqui, deixa eu ver você. Deixa eu ver eu, né? Nossa, 41 mil. Ai, vai ser tão easy ganhar. Não, você tá tão leisinho. Tão bom jogar sim. Meu Deus. Depois de jogar um tempo na sua conta, vai ser difícil voltar pra minha conta velha. Ó, vou jogar o link que eu tenho.